Música Alô amigos, estamos começando mais um programa.net aqui no Box 21 na Carlos Foncosers número 304 Vida de Bar dos Dois Lages do Balcão, você encontra sempre Fernando Soares Brandão lhe recepcionando da melhor maneira possível, aqui tem o melhor happy hour da cidade experimente o sanduíche aberto ao box, tome um chopinho, uma caipirinha, tudo bem, tudo numa boa, sem problema nenhum mas faça como eu, venha com o seu designator driver ou faça um sorteio, um bebe, o outro não bebe ou um não bebe da turma e vai ser o motora, leva seguramente em casa todos mas se você tem, não quer, vão todos beber, não tem problema, use o melhor motorista que tem em Porto Alegre que não é o Roberto Aguiar, é um motorista de táxi, você liga para a sua operadora de táxi traz aqui no box, depois, o Fernando Brandão chama outro motorista que ele leva em casa com toda a segurança e curta numa boa, sem nenhum problema, você pode beber, você pode comer na boa, sem nenhum problema mas, por falar em beber e comer, está chegando as festas de final de ano, está tudo aí batendo a porta tem aquelas festas, também de empresas, as formaturas, festa de categoria profissional e a festa de Natal e de Ano Novo de todos nós e, o que que tem em comum todas essas festas? alimentação, comida, alimento e nós temos que ter cuidado com isso, por quê? porque os alimentos podem ser, sim, fortes vetores de nos contaminar com alguma coisa para nos falar sobre isso, está mais uma vez aqui no programa o ponto net, o médico veterinário José Carlos Sangiovani que é coordenador adjunto em vigilância de saúde da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Porto Alegre tudo bem, Sr. Giovanni? tudo bem e é muito bom falar sempre na questão da prevenção das doenças transmitidas por alimentos que isso é muito comum no nosso dia a dia e as pessoas também acham que isso acontece fora de casa no restaurante, na lancheria, no ambulante mas isso não é verdade grande parte das intoxicações alimentares acontecem na própria casa das pessoas no dia a dia ou principalmente quando a gente dá uma festa grande uma festa de final de ano, de ano novo, de natal e para isso a gente tem que ter alguns cuidados básicos e saber mais ou menos onde é que mora o perigo porque muitas vezes as pessoas elas ficam ligadas se preocupam com as coisas visíveis e as bactérias elas são invisíveis as bactérias... a gente não enxerga, né, e Sr. Giovanni é um negócio interessante tu falasse, eu vou te fazer uma provocação muita gente acha que, ah, eu vou comer ali no boteco que vai me fazer mal eu vou no restaurante lá que vai fazer mal porque em casa é tudo limpinho não, é exatamente o contrário o ambiente que está sob controle inclusive da vigilância sanitária e do proprietário do estabelecimento que não quer problema para ele nem para os clientes dele ele preza com o seu negócio então está tudo bem refrigerado, é tudo bem cozido é tudo bem guardado é tudo sempre bem limpinho, né porque nós temos uma vigilância sanitária em Porto Alegre no Rio Grande do Sul, ela é muito forte ela atua com raríssimas acessões ela atua muito forte então as pessoas se enganam não é no restaurante que você vai comer a maionese estragada, né normalmente vai ser em casa, né na festinha que a vovó fez a maionese botou em cima da mesa lá às 9 horas da manhã porque já estava pronta, né e o pessoal começa a almoçar às 2 da tarde nesse verão a maionese estava lá, bonita, né cheirosa e com as pipoquinhas tudo ali em cima o mais importante é a gente sempre pensar nos falastes, né deixar em cima da mesa durante muito tempo as bactérias que causam as doenças as patogênicas, elas não alteram o alimento elas não mudam a cor do alimento elas não mudam o sabor do alimento elas não mudam o odor do alimento a gente tem as bactérias que são as que estragam o alimento que são as putefrantes as decompositoras que o alimento fica azedo fica podre que todo mundo olha ah, não vou comer, vou jogar fora mas as patogênicas que causam doença que geram toxina elas não alteram o alimento então eu confiar no olho no nariz no gosto não tem como a não ser que eu mande para um laboratório e ninguém manda para o laboratório uma comida, uma refeição antes de ingerir o mais importante é ter uns cuidados para que elas não cresçam primeiro, produtos de origem animal são os produtos que essas bactérias preferem ou seja, tem carne, tem leite, tem ovos tem peixe, tem frango tem porco é de risco então eu tenho que ter cuidado consumir esses alimentos bem cozidos bem assados o que recomenda e servi-los logo após o preparo caso eu não vá servir logo após o preparo que é o que acontece nas festas de final de ano eu tenho que manter esses alimentos sobre refrigeração eu posso mantê-los eles fora de refrigeração no máximo uma hora e olha lá depois disso começa a ter risco dessas bactérias crescerem eu cozinhei o alimento eu matei as bactérias diminui a contaminação mas o fato de eu encostar no alimento de eu falar perto de cair uma poeirinha e dos próprios esporos de algumas bactérias que são resistentes ao calor ficarem no alimento começou a crescer começou a ficar morno começou a ficar perto da temperatura do nosso corpo 30 e poucos graus que é a temperatura do verão nosso verão sempre é 30 e poucos graus 35, 34, 36 as bactérias começam a acordar e crescer naquele alimento então eu tenho duas opções ou mantenho ele quente que é muito difícil no ambiente doméstico os restaurantes tem o buffet quente tem estufas, tem outras coisas ou mantenho sobre refrigeração um exemplo que a gente investigou várias intoxicações alimentares eram com o próprio período de natal com o Chester, com o Lombinho que as pessoas preparavam ou de manhã ou no início da tarde e deixavam 5, 6, 7, 8, 9 horas em cima de uma mesa e a família ia consumir meia noite era a intoxicação na certa se mantivesse esse produto numa geladeira não teria risco nenhum porque a temperatura da geladeira abaixo de 5 graus numa geladeira limpa limpa de véspera degelada com todas as coisas que não são necessárias jogadas fora, eliminadas conserva bem aquele alimento evitaria qualquer doença ou seja, manter uma geladeira limpa regulada só com os alimentos necessários para aquela festa evitar sobrecarga a geladeira totalmente cheia e manter os alimentos sobre refrigeração é a grande arma para se evitar a intoxicação alimentar e outra coisa o pessoal vai no supermercado compra os refrigerantes compra outros produtos outros enlatados e joga tudo direto na geladeira sem passar um paninho é, passar um paninho é até importante passar uma aguinha e até pensar bem nisso tu falaste, muitas vezes eu tenho uma geladeira em casa vou convidar 30, 40 pessoas eu tenho que guardar a torta eu tenho que guardar o pavê eu tenho que guardar o lombinho eu tenho que guardar o mousse e tenho que gelar as bebidas a geladeira vai dar conta disso? pense em algumas coisas alternativas bom, vou gelar as bebidas a cerveja, os refrigerantes a champanhe numa boa caixinha de isopor e vou manter a geladeira com uma capacidade boa para os produtos de risco para a torta, para o pavê para o lombinho, para o peru e isso dá tranquilidade e outra coisa que não é uma recomendação é uma regra nunca usar maionese caseira com ovos crus por mais que eu tenha cuidado que a vovó, a titia, a sogra faça maionese no momento que eu utilizo ovos crus e não cozinho esse ovo não tem um processo térmico o risco de ter salmonella é bem grande então por mais que eu tenha boa vontade higiene e carinho é biossegurança pode ter a bactéria lá dentro e causar uma grande intoxicação alimentar em toda a família de uma das mais graves que circulam no dia a dia aqui de Porto Alegre e tu vê um negócio o mais interessante é que a ceia de Natal, de Ano Novo geralmente alguns pratos como o peru o lombo, o pernil, o chester tu come frio, tu não come quente então não tem problema nenhum você assar, decorar tudo bonitinho e deixar na geladeira deixa na geladeira até a hora a hora vai lá e leva e serve e até faça melhor, nem decore leve ele como ele cozido bota na geladeira e daí uma hora antes de servir vai lá, prepara, decore bota a mesa que daí não tem problema nenhum e as bebidas eu descobri que tem um acessório em casa que não é uma geladeira mas o tanque é uma maravilha o tanque pra você botar ali olha enche de bebida gelo em cima sal grosso e cobre com uma toalha uma coisa pô, gela de leitinho segura o frio e daí não tem o problema de eventualmente as garrafas estarem contaminadas e contaminar os seus alimentos que estão na geladeira não é, São Giovanni? o principal é ter uma geladeira que funcione bem consiga manter o alimento gelado e ter essa preocupação alimento morno em cima de mesa é risco tá quente tá quente tá tranquilo começou a ficar morninho encosto a mão tá morninho geladeira direto e outra opção também é bom prepara um pouco antes do consumo bom a janta é às 23 horas meia noite bom eu termino de assar meu peru lá pelas 10 da noite o lombinho lá pelas 11 da noite e consigo servir numa temperatura segura ainda aí isso vai ser a opção do consumidor como fazer ou mantém na geladeira ou prepara um pouquinho antes do consumo aí o risco é zero o San Giovanni a maionese é clássico né um exemplo clássico de contaminação mas tem outros outros tipos outros tipos de mistura que também as pessoas não levam muito a sério porque como tu dissesse tem certas bactérias que alteram o sabor né tá azedo tá podre tá com gosto ruim ok tu já não vai comer né agora tem outras não que estão ali elas elas se beneficiam do tá saboroso pra te contaminar o que que a gente quais são outros cuidados que a gente que tipo de alimento fora a maionese que a gente tem que ter um olhar maior que vai à mesa nesse final de ano os alimentos prontos pro consumo já presunto queijo salames embutidos não esses salamitos que podem ficar em temperatura ambiente mas presunto mortadela chester que eles tem muita água que são produtos perecíveis e geralmente eles já vêm com uma carga bacteriana da própria fabricação tanto é que presunto queijo tem que ser mantido sempre sob a refrigeração a gente vê que ele estraga fácil que ele azeda fácil e muitas vezes dependendo da bactéria é uma que causa doença é uma patogênica a gente não vai perceber outro cuidado muito importante é a contaminação que a gente chama de contaminação cruzada um alimento cru principalmente carnes cruas misturado com alimento cozido e aí vai o frango de novo frango aves derivados de ave eles são portadores naturais da salmonela o cozimento o processo térmico cozinhar o assar o ferver elimina com a salmonela mas por onde é que andou esse frango esse peru ao ser temperado continua lá com uma contaminação eu tempero o peru eu tempero o frango o chester em determinada bacia se eu for utilizar ela para outro alimento pronto eu tenho que lavar muito bem essa bacia essa tábua de corte essa superfície de corte porque eu tenho o risco de contaminar outros alimentos nós já tivemos casos que o frango pingando pingou numa sobremesa e acabou contaminando com salmonela ou pingou numa carne assada já pronta e aí ficou numa temperatura inadequada e as pessoas adoeceram então tem esse cuidado o alimento cru passou por uma mesa passou por uma superfície limpo bem com detergente com água com sabão enxago bem aquela bacia aquele recipiente para colocar outro produto com muito cuidado com muita com muita água quente detergente aí evita que a gente chama de contaminação cruzada são os principais cuidados temperatura de conservação o morninho é perigoso sempre preferir fazer um extremo muito quente ou muito frio e sempre procurar tentar fazer as refeições um pouco antes do consumo se não der começou a ficar morno manter sobre refrigeração essas são as principais causas de intoxicação aqui em Porto Alegre a grande maioria das intoxicações que a gente investigou desde 1996 são causadas ou por cozimento inadequado manutenção em temperatura ambiente por mais de duas horas e equipamentos de frio que não funcionavam direito a geladeira cheia de alimentos a topetada de coisas e o botãozinho lá da geladeira no número 1 entra verão sai verão entra inverno o botãozinho da geladeira número 1 bom vai ter uma festa de final de ano limpa a geladeira como eu já falei que a gente já conversou até a respeito do isopor e regula o termostato da geladeira para o máximo para o 4 para o 5 para o 6 para trabalhar com bastante potência e diminuir a temperatura daquela geladeira se eu deixar no dia como hoje que está esquentando de repente a temperatura da geladeira está a 10 14 15 graus então vai ser uma temperatura segura são coisas bem simples que todo mundo tem que saber no seu dia a dia limpar e regular uma geladeira manter os alimentos de risco sobre refrigeração com isso a chance da gente entrar numa fria ter uma intoxicação alimentar é muito difícil que a maioria delas é causada por temperatura de conservação nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos esse é o ponto ponto net venha conhecer o box 21 um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você saboreio delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o box 21 conheça a bacalhoada uma das tantas atrações do box 21 filés peixes vinhos petiscos e é claro um chopp bem gelado ah e tem sobremesas caseiras também a melhor opção para o seu happy hour traga seus amigos venha com sua família box 21 rua carlos von coseritz 304 em porto alegre reservas pelo telefone 51 33 25 51 21 voltamos com o programa ponto net estamos conversando com o médico veterinário José Carlos San Giovanni que é coordenador adjunto da vigilância em saúde aqui da prefeitura municipal de porto alegre San Giovanni o gaúcho adora uma tábua mas uma tábua e uma faca é uma coisa maravilhosa mas eu sou muito chato eu vou lá lavo com água quente passo uma esponja aquele lado da esponja que é mais mais áspero vou lá limpo e depois ainda faço o negócio seco pego álcool despejo em cima e passo um paninho embaixo em cima guardo daí quando eu vou usar de novo eu vou lá lavo e por último passo álcool e espero secar estou certo? está certo e tem mais um cuidado tábua é de difícil de higienização ela é porosa ela mantém resíduos de alimento nos poros da madeira tem os próprios cortes que a gente faz com a faca para cortar que acabam acumulando uma grande opção para quem gosta das tábuas é utilizar sempre uma tábua para carne crua e uma tábua para carne cozida porque todos os riscos de eu cortar um frango cortar uma carne cortar uma carne crua e depois eu fazer uma higienização por mais cuidado que eu esteja com sabão esponja detergente e cortar uma carne cozida ali em cima e existe o risco de transmissão cruzada cruzada do cru para o cozido então se eu gosto de usar carnes mantém uma tábuas uma tábua para carne crua outra para cozida de preferência para crua utiliza um polietileno alguma coisa plástica que fica mais fácil de higienizar e na hora de servir eu sirvo naquela gamela ou naquela tábua que acaba as pessoas gostam fica saboroso fica bonito a carne não esfria que o risco diminui bastante e falando em produtos de origem animal uma coisa que a gente tem que ter em mente é a inspeção dos produtos de origem animal que é o famoso carimbinho aquele do ministério da agricultura ou da secretaria da agricultura que é o carimbo do serviço de inspeção federal ou do CISPOA que é da secretaria estadual de agricultura que é a coordenadoria de inspeção de produtos de origem animal sempre comprar produtos de origem animal inspecionados ou pelo ministério ou pela secretaria da agricultura que garante que todo o processo de confecção daquele embutido daquele queijo daquele leite daquela ricota daquele queijo colonial foi feito com processos levando em conta a saúde do consumidor leite pasteurizado não tem tuberculose não tem brucellose não tem doenças graves isso é básico embora a gente goste dos produtos coloniais ah o queijinho lá da banquinha o queijinho da colônia não tem problema nenhum desde que tenha inspeção do ministério ou da secretaria da agricultura aí garante a segurança da família e a segurança do consumidor por mais que a gente queira consumir um produto não inspecionado ele não tem rastreabilidade a gente não sabe se foi realmente um produtor idôneo que fez ou não ou uma pessoa imbuída de má fé que faz uma quantidade grande de produtos a moda miguelão sem cuidado sanitário e vende como ah o produto da colônia com todo cuidado tu não tem rastreabilidade tu não sabe quem fez quem produziu qual é a data de validade qual é a data de produção então isso é muito arriscado produtos de origem animal sempre com a inspeção da agricultura que isso já é meio caminho andado e outra coisa também é na questão de comprar os alimentos no supermercado ou no minimercado ou no armazém comprar sempre os enlatados bebidas pães primeiro e deixar os produtos perecíveis por último e direto para casa geladeira tem até algumas pessoas que levam um isoporzinho um saco isotérmico no carro isso é muito importante o que não dá para fazer é comprar presunto queijo carne e ficar passeando horas no shopping e ainda pegar uma sessão de cinema aí é complicado eu sei porque eu fui hoje ou ontem no supermercado fui no supermercado comprei uns produtos perecíveis voltei para casa e depois voltei com meu filhinho para ver um filme no cinema se não seriam os produtos perecíveis lá o presunto o queijo as coisas que nós tínhamos comprados iam ficar 3 horas no porta-malas do carro e tu ia ter outro visitante em casa que tu não queria um visitante que eu nem ia ver e ia me causar mal então essas coisas interessantes de fazer ter o mínimo cuidado o inverno ajuda bastante que é frio o verão não nos perdoa contra esses erros São Giovanni eu vou te fazer uma pergunta tu tem filho eu tenho filhos vários vamos lá tu vai à praia quais são os cuidados que tu tem com alimentação com hidratação do filho o que tu deixa comer o que tu não deixa comer se tu leva se tu compra como é que tu faz muita água protetor solar e frutas meus filhos gostam muito de frutas e isso é bom e se for levar algum produto algum queijinho algum produto perecível levar numa embalagem isotérmica esses são os cuidados básicos para evitar qualquer problema queijinho sanduíche de repente faz um sanduíche natural para comer na beira da praia coloca num isoporzinho com gelo junto com as bebidas enrola em filme de PVC que vai estar com a bebida gelada e o presunto o queijo o salpicão de frango a maionese industrial que está ali dentro tem que ser mantida sobre a refrigeração depois de aberta com toda a garantia e evito sempre consumir produtos de origem desconhecida por ambulantes na beira da praia consumo produtos industrializados picolés e produtos que a gente veja que são de ambulantes licenciados organizados aí tem muita coisa na beira da praia tem salada de fruta tem queijinho tem aqui não tem muito mas mais para o nordeste tem camarão tem peixinho tem coisinhas que o ideal é evitar desconsumir consumir produtos industrializados e de ambulantes ou de um quiosque d'ônio aí é tranquilo bom e esse cuidado e a gente pode falar bem no Rio Grande do Sul apesar a nossa vigilância sanitária é muito cri-cri né tá sempre em cima né é difícil nós ter casos faz muito tempo acho que não tem casos fortes de no litoral gaúcho assim com contaminação por alimentação assim muito forte não tem eu acho que tem um controle muito forte né é nós temos a investigação das intoxicações alimentares muito forte Orlandini nós temos algumas capitais que elas pouco investigam as intoxicações elas acontecem e não se percebe e a gente sempre procura ir atrás de qualquer surto ou seja quando duas ou mais pessoas comeram alguma coisa e passaram mal ou tem algum problema em algum produto ou em algum alimento nós temos temos assim algumas dezenas de intoxicações por ano mas as gigantescas aquelas que aconteciam principalmente por por maionese e salmonelose diminuíram bastante com o uso de maionese industrial com a inspeção dos produtos de origem animal mas elas continuam acontecendo são as doenças do século né não só no Brasil como em todo o mundo os americanos tem problema os europeus tem problema mas a gente sempre está tentando buscar segurança alimentar para o consumidor aqui de Porto Alegre a questão das latas de refrigerante a gente tem que ter um cuidado como eu disse eu boto na geladeira eu sempre limpo eu sempre passo um paninho o úmido eu sou meio que eu boto álcool uma passadinha para que isso não eu me sinto melhor eu boto a garrafa a latinha na geladeira assim a gente tem que ter um cuidado com a latinha porque tu leva a lata a boca e muitas vezes a lata pode ter passado um rato um bicho pode ter passado ali em cima inclusive tem uma eu não sei porque alguém não inventou ainda de botar aquele selinho que tem uma marca de cerveja uma ou duas que tem o selinho tu arranca o selinho e tá limpo ali aquilo podia ser uma boa né assim a questão da lata a gente tem que se preocupar mas também não é uma coisa das mais perigosas uma coisa bem simples é que tu faz vai pôr a latinha na cerveja abre a torneira passa a esponjinha uma aguinha deu não precisa mais do que isso o grande problema de uma lata é se tiver uma quantidade de urina de rato alguma coisa com volume grande úmido que pode transmitir doenças assim leptospirose que não é muito muito comum a maioria dos casos de leptospirose ou pra dizer a totalidade que a gente investigou em Porto Alegre é com enchente trabalhador que mexeu no rio exposição a água muita quantidade de água que é uma doença que a a bactéria da leptospira precisa estar num ambiente molhado ela nada como se fosse um peixinho então o ambiente seco ela morre mas é um cuidado de higiene básico dá uma lavadinha com água detergente com a esponjinha ali guarda na geladeira risco zero São Giovanni eu quero agradecer mais uma vez a tua participação aqui no programa Ponto Net eu acho importante a gente falar dessas questões de saúde e de saúde básica é coisa que a gente tem que fazer no dia a dia né e certamente vamos falar de novo aí tá entrando o verão temos que ter um cuidado redobrado com a dengue bota areiazinha lá no seu vaso ali não enche o pires d'água ali em volta limpe o seu pátio faça aquela expansão veja se tá bem fechada a caixa d'água evite qualquer lugar um saquinho plástico no fundo do seu pátio chove 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 fica úmido vai lá o mosquitinho bota o ovinho daí ele seca depois vem a água de novo ele vem e nasce o bichinho e tá aí contaminando você não sabe você pode estar gerando né sendo ajudando que o mosquito se prolifere em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul nós vamos falar mais disso e de outras questões que envolvem o verão obrigado mais uma vez San Giovanni este é o ponto ponto net venha conhecer o Box 21 um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto o Box 21 conheça a bacalhoada uma das tantas atrações do Box 21 filés, peixes, vinhos, petiscos e é claro um chope bem gelado ah, e tem sobremesas caseiras também a melhor opção para o seu happy hour traga seus amigos venha com sua família Box 21 Rua Carlos Von Cozeritz 304 em Porto Alegre reservas pelo telefone 5133 25 51 21 21